A gente toma água do poço, toma banho, tudo é do poço. Porque a gente não tem condição de comprar água. Elas falam, mãe, bora, bora daqui pra outro lugar. Dizem, minha filha, pra onde a gente vai? Agora esta água que eu vou usar, é daqui que eu bebo esta água. Vem, esta água. Esta água contaminada, esta água contaminada de vacina. Todo o engajamento que vocês tentam mostrar, pra que a gente defenda a nossa causa, né? Defenda a nossa empresa. E que a gente nos una, realmente, de forma bastante sólida com aquela chamada de... O que é que nós somos? Juntos ou o marido? Então, juntos seremos mais fortes, gente. Vou passar a palavra pra ele, agora falar um pouco pra vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por vir. Muito obrigado por todos terem vindo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Todos nós sabemos que a empresa está passando por uma crise muito séria nesse momento. Na verdade, esta é a crise mais séria que eu também já passei na minha vida profissional. E também é a crise mais séria que a empresa também já passou, desde a sua existência. Esta crise tem várias implicações. Implicações na nossa operação, implicações financeiras e implicação também na nossa reputação. Pra mim, como líder, com certeza, esta é uma situação muito, muito inaceitável. Eu tenho trabalhado há 32 anos. E eu cresci a poucos quilômetros da sede da Hydro. Então, a Hydro, ela está no meu coração. E eu vejo cada um de vocês aqui, todos os colaboradores da Hydro, como parte da minha família. Eu vou garantir que tudo que seja possível ser feito, será feito pra resolver essa crise. Na verdade, é muito triste que a gente tenha tido toda essa repercussão na sociedade, na mídia. Isso é muito triste. E eu quero agradecer a todos vocês pelo grande esforço e apoio que vocês vêm dando nesse momento. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando durante o dia e a noite por muitas horas. E eu estou muito impressionado em ver todo o compromisso de vocês com a Hydro. Nós ainda não conseguimos finalizar esse momento, mas estamos indo na direção correta. E nós vamos restaurar tudo o que temos em relação à imagem com a sociedade. Nós vamos também restaurar a confiança que nós temos junto às autoridades. E também vamos retomar toda a confiança que temos das famílias que vivem nessas comunidades. Quando eu estive aqui em 2011, a primeira vez, foi o primeiro dia logo após a aquisição da Alunorte. Naquele momento, eu fiquei muito impressionado com toda a competência, o compromisso e as qualificações vistas aqui na Alunorte. E isso ainda é o que me impressiona até hoje. Nós vamos sair dessa crise mais forte, como uma Alunorte ainda mais forte. A Hydro é uma empresa de cento e poucos anos e ainda assim pensamos a longo prazo. Nós estamos aqui para ficar e somos muito mais fortes juntos. Obrigado muito por vocês e agora eu vou acabar com a palavra sempre. Mais uma vez e muito obrigado pelos seus produtos. Pará sempre. Muito obrigado.